Fala minha rapaziada, Freirovski aqui né, e tamo aqui pro Pack Upzão e as novidades dessa quinta-feira né, então Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou dar um real de som aqui E vamos lá que chegou aqui os destaques da semana, as novidades né Tô falando um pouco baixo aqui porque a gente tá gravando de madrugada pra não incomodar E o jogo deu de mais grátis Mas antes rapaziada, aproveita aí, segue a gente no Instagram É, se inscreve no canal lá no Whatsapp, vou deixar o link fixado aí nos comentários E você que quer comprar contas com qualidade, confiança e credibilidade Thiago Oliveira, nosso parceiro aí, tá na tela aí agora Thiago Oliveira, o bravo do momento, o melhor que tá tendo rapaziada Então se você quiser comprar aquela conta sua brabona aí, é só chegar no moleque aí E o jogo deu nem mais grátis aqui né rapaziada, a primeira novidade que você vai ver logo aí É o nem mais grátis né, cadê ele Igual aquela campanha que teve do Messi Cadê o menino Ney Depois de décadas de domínio no cenário europeu do futebol né Neymar embarcou em uma nova jornada Para comemorar este evento Este novo capítulo da carreira dele Vamos dar a todos os usuários Um Neymar Design Especial Entre Com ele nesta missão E conquiste Muito, alguma coisa aqui né Então chegou esse Neymar aí né Também chegou esse uniforme aqui rapaziada E futebol strike Todo mundo vai ganhar E o Neymar também Eu vou bloquear ele aqui Depois eu vou upar ele né Para a gente fazer os eventos Ele é um Igual aquela carta do Messi Distinguido Neymar Armador Criativo de 31 anos do Al Hilal né Já era para estar com o escudo aqui né Não sei porque não está Mas tudo bem E Os eventos da semana aqui né minha tropa É o Para você pegar o giro grátis lá no No POTW É National Tiennes Tem este aqui Chai Clubs Lá É o evento aqui para você ganhar Bilhete do Hilux E Progresso de Treino Aqui tem uns gol de ouro né Para você ganhar Progresso de Treino Progresso de Treino só E aí aqui é o das moedas De 50 moedas né É este Você vai jogar com seleção Tem este também da Inglaterra 50 moedas Não este aqui não é de moedas não Este aqui é de GP e de Progresso de Treino de Habilidade Aqui é Spanish Club Se não me engano este também não é de moedas O último aqui É English Spanish Club Vamos ver este é de moedas né É de moedas então já tem 100 moedas aí você fazendo este evento Deixa eu ver o daqui Não é de moedas E o último Não é de moedas também Então os dois eventos de moedas é esse E esse Então 100 moedas aí né Vou fazer depois E vamos ver os P.O.T.W. que chegaram aqui né rapaziada Opa temos um giro aqui nessa box Eu estou querendo o Ambi Saka né Não estou com sorte para pegar este homem Espero que agora eu dê sorte De pegar este cara né Estou precisando dele E os P.O.T.W. que chegou né São Bernardo Silva né É o melhor que tem nessa box Meia versátil Ele está de volante aqui Mas meia versátil Ele O overall dele é 95 né Quando colocar no time deve pegar 98 ali E aí ele está assim ó 86 Talento ofensivo Controle de bola 97 Dribble 91 Condução 92 Passe rasteiro 88 Passe alto 84 Curva 82 Talento defensivo 82 Desarme 81 Aceleração 82 Equilíbrio 91 Resistência 93 Esse Bernardo Silva aqui É o que eu quero né Diga de passagem é o melhor do P.O.T.W. Aí tem esse Kulovetsk Lateral móvel A ficha do homem aí Aí vem um Valarovic né Artilheiro 1,90m E aí 88 Talento ofensivo Deve pegar 97 aqui Finalização 91 Cobrança de bola parada 80 Velocidade 80 Força do chute 88 Contato físico 88 Rapaz é um cara que eu não curto muito Rapaz é né Não gosto muito dele E Robertson aqui Também né Todo mundo vai querer Eu acredito 97 Parcial 87 Desarme 88 Agressividade 88 Desarme 80 Agressividade 88 Dedicação defensiva 84 É Pra quem não tem um Robertson Velocidade 86 Aceleração 86 Resistência 97 Pra quem não tem aquele Robertson 99 né É uma boa né Tá ligado Então pra quem não tem um Robertson aí Aproveite que é uma boa Também chegou o João Cancelo né Lateral atacante Controle de bola Deve pegar 97 Também controle de bola 85 Dribble 82 Condução firma 87 Passe em rasteiro 84 Passe alto 92 Curva 91 Velocidade 88 Aceleração 90 Resistência 88 Jogo Cancelo aí também é uma boa né Pra quem gosta de jogar colaterais ofensivo E aí aqui tem Morph Um atacante aqui de 24 anos Parece roubadinho Cristante Cristante Meia versátil Mictarian né Jogador de infiltração Arthur Glogu Olha que nome moço Diamonde Destruidor E o goleiro né Bisotti Aí também chegou essa box aqui aleatória né Do Nacional Deixa eu ver o nome aqui Nacional O Odissep Hoje setembro Alguma coisa assim E aí tem Dembélé Miquel Brat Eike Matheus Cunha Diogo Danotti Pickford Qual é que nome é esse velho Balguer Ah sei lá tropa Rafael Rafael Toloi Souza E Pelistre Aqui é pro giro de moeda Tá ligado Giro de moedovski Vocês aí que querem girar nesses caras aí Pro giro de moeda aí Voltamos né rapaziada Chegou também um giro grátis aqui nessa box aqui do Essa campanha aqui da Do México né E Chegou essa box da Espanha aqui ó Cogu Dalgan Né Rodrigo Marcos Lorente Só lembrando rapaziada Eu vou girar Giro grátis Só nesse pack Giro grátis aqui E giro grátis na minha conta secundária Porque É uma box CPLTW Que Pro time que eu tenho aqui não vale muito a pena Só tem ali de bom Só o Bernardo Silva Então Não tá gastando moeda aleatória Nesses caras Então deixa seu like Comenta aí se vocês foram nessa box Se tá valendo a pena Entendeu E vai desculpando Eu tava falando muito baixo assim Porque de madrugada aqui São exatamente 4 e meia da manhã E tamo gravando aqui Pra vocês aqui Pra não incomodar o povo aqui em casa né Então bora aqui Eu quero aqui Esse jogador aqui ó Bissaka Esse giro grátis Beleza Vamos ver se a gente tem sorte Precisando dele ali Pra fazer minha lateral direita Eu não sei se a gente vai conseguir Tirar todos os jogadores né Dessa box aí Eu não sei como é que é Mas só bora Manda Inglaterra E manda Bissaka Vai Conal Manda essa sorte pra gente Ah já não é Bissaka Alguém do Bayern Número 40 Não conheço Lateral direito até ó Mas lateral atacante Depois vocês me confirmam Se a gente vai girar em todos Naquela box ali Rapaz Vamos dar o giro grátis aqui Vê que a gente vai tirar Vamo ver Acho que tirou o goleiro Não Com medo de ligação Ah não É 3 giro grátis aqui ó Então vou deixar pra girar depois Então bora aqui nos dois Pra ATW né Ok vamos Espero que Eu quero o Bernardo Silva aqui Espero que eu dê uma sorte Uma cagada Ah Vamo ver Lá tem Lá tem Lá tem Ah já não é o homem Cê entendeu Por que eu não vou fazer Gastar moeda Foi Goleiro Agora cês entenderam Por que eu não vou gastar moeda Porque é uma box fraca O POTW fraco Não sei nem se o vídeo vai dar bom De views Porque Que manutenção fraca Viu Mas bora lá Vou dar o corte pra ir pra outra conta aqui E já volto Já tamo aqui né Espero que eu dê sorte nessa aqui Pra pegar Pelo menos ele Pra fazer Review né Então Giro aqui né Vamos ver aí Aqui a gente vai tirar aqui Rapaz Outro cara Do Baia Ah precisa ser o mesmo cara Não Trinta e nove Quem é trinta e nove No Baia Teu Atacante Artilheiro Se testar né Então bora ver se a gente dá sorte aqui Pra tirar os caras Um dos caras aqui Tipo ele Ou ele aqui Pra fazer review no canal né Troca Vambora Comenta aí rapaz Se vocês foram aí Nessa box aí Comenta aí Vamos ver Itália Pode ser que seja o Alorovic né Vamos ver Vinte e dois Mictarian Vocês entenderam aí Mas é isso aí Trouxe aí Trouxe aí as novidades E Esses Pecsão aí né Tamo junto Foi indo nessa Comenta aí Quem vocês tiraram Nos giros grátis E Até a live Fui E E E E E E E E E O que é isso? O que é isso?